Aleluia! E Deus a porta abriu, Deus vai fazer o que você sonhar, os sonhos de Deus, ele pode constar, o sol e a lua vão te obedecer, Toda autoridade estará com você, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus em tempo de seca, muita sua vida. E você agora está no deserto, mas eu sei que está perto, a tua bênção chegará, a bondade de Deus, ninguém pode constar, Nosso sonho vai realizar, não desista jamais, faça como José, esperou Deus a ti e venceu, através da fé. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva haverá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto, a tua bênção chegará, a bondade de Deus, ninguém pode constar, Nosso sonho vai realizar, não desista jamais, faça como José, esperou Deus a ti e venceu, através da fé. O que você sonho vai realizar, não desista jamais, faça como José, esperou Deus a ti e venceu, Eu sei que está perto, a tua bênção chegará, 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 a tua bênção chegará. A tua bênção chegará, 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 a tua bênção chegará.